Você está na TV Mundo Maior e no programa Alma Querida. Nós estamos de volta e vamos continuar falando sobre o e-mail da nossa querida amiga que nos mandou e-mail falando que é infeliz, que mora sozinha, tem um filho de 18 anos, a mãe que é umbandista diz que ela é médium e que ela é tão infeliz que já pensou em tirar a vida várias vezes. Veja, tem um filho de 18 anos que não mora com ela, mora sozinha, é infeliz, ou seja, tem uma dificuldade de relacionamento. Aí o que ela diz? Que tudo que eu vou fazer dá errado. Eu queria dizer uma coisa para você, tudo que você vai fazer dá certo. Dá certo por quê? Porque você quer que dê errado. É como se fosse uma meta e tem uma programação interna para que tudo dê errado. Aí, na continuação do e-mail, ela diz o seguinte, ano que vem iria começar um trabalho com minha irmã. Veja só. Vamos dar uma paradinha aqui só para falar. Ano que vem iria começar um trabalho com minha irmã. Iria começar. Já é o passado perfeito. O passado normal seria eu ia começar, mas ela iria. Eu iria, tem uma espécie de condicional, quer dizer, iria ser. Eu iria começar um trabalho com minha irmã. Já estava programado, até na maneira de escrever, eu preciso dar errado com minha irmã. Mas aí o que ela diz? Mas deu tudo errado, deu certinho, como tinha sido programado. As coisas são programadas para darem errado com você, minha querida, porque você programa. Desculpa estar falando assim, mas acontece que não há meio termo. Seja o teu falar sim, se sim, não, se não. Pelas tuas palavras sereis justificados, são palavras de Jesus, e pelas tuas palavras sereis condenados. De nenhuma palavra frívola que disserde, você se livrará das consequências no dia do juízo. Deus. Ora, você pega e diz, dá tudo errado. Tudo que eu vou fazer dá errado. O Salomão dizia, na língua está o poder da vida e da morte. Você já pensou? Tudo que eu vou fazer dá errado. Eu iria trabalhar com... Eu iria começar o trabalho com minha irmã, mas deu tudo errado. Olha, enquanto você estiver falando nessa generalização, vai dar tudo errado, eu faço tudo errado. O seu inconsciente precisa provar que você está certa. Então, o seu poder está no foco da sua atenção. Sua atenção é no erro. Agora, continuando, o que ela diz? Quando começo a frequentar algum centro espírita, acontece alguma coisa que faz com que eu desanime. Deu certo. Ela desanima e tem que voltar para casa para ficar sozinha. Vocês percebem? Meus queridos amigos, almas queridas, como a nossa maneira de falar é terrível. Aí ela diz, não amo mais o meu marido, ele não me apoia. Como é que você queria que ele te apoiasse? Você não quer que ninguém te apoie. Então, o que é que acontece? Não amo mais o meu marido. Será que já amou alguma vez? Veja, o que que Paulo fala do amor? Ele fala, o amor não se soberbece, não arde ciúmes, não busca os próprios interesses, não se ufana. Veja, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo aguenta, nunca acaba. O amor que nunca acaba é o amor espiritual. É ágape. Agora, não amo mais o meu marido. A coisa mais terrível que pode existir é essa história de, querida, eu acho que não te amo mais. Querido, eu acho que não te amo mais. Olha, se acha que não me ama mais, é porque nunca me amou. Porque se tivesse me amado uma vez, o amor nunca acaba. Então, você pode dizer, eu não te desejo mais, cansei, você não me desperta mais interesse. Falando francamente, não tenho mais tesão. Mas tenha propósito, então. Tenha propósito. Fique. Tenha um propósito na vida. Qual é o seu propósito, querida? É que tudo dê errado. Que ninguém me apoie. Eu vivo sozinha. Como é que se pode conseguir que as pessoas te apoiem se você quer ficar sozinha? Então, você está afastando o marido, afastou o filho, afasta as pessoas. E aí, o que é que acontece? Tenho uma mágoa muito grande da minha mãe. Fiquei sabendo que ela fez macumba para tentar separar eu de meu marido. Nossa! E ela está com o marido há 15 anos. Mas hoje sei que não o ama, pois ele não me dá força. Ou seja, é aquele tipo de pessoa que diz, o mundo tem que me apoiar, tem que fazer como eu quero. E é interessante, o mundo está fazendo como você quer. Veja, até da sua mãe você se afastou. E diz o quê? Se você fala que a sua mãe fez macumba para afastar seu marido de você, por que seria isso? Para você ficar sozinha ou para ficar com ela, se fosse verdade? Na verdade, você fica fazendo macumba porque a coisa pior que existe é essa história de macumba ou de influência negativa. De que forma? Por exemplo, eu pego e digo assim, ô Gabriela, uma pessoa fez trabalho para você, viu? Para atrapalhar sua vida. Então, a minha amiga Gabriela vai começar assim, será que foi a Marina? Aí a Gabriela já fez uma macumba para a Marina porque já pensou negativamente. Será que foi a Antunieta? Já faz uma macumba para a Antunieta. E se eu falo, olha, tem uma situação na sua vida pela qual você vai passar, eu sou astrólogo, tarólogo, ou seja lá o que for, numerólogo, uma situação muito difícil na sua vida pela qual você vai passar e você vai sofrer uma perda muito grande. Nossa, eu terminei de instalar o terror. amor. E eu agi como um perfeito macumbeiro. Mas escuta, se está isso lá no mapa numerológico, ou astrológico, seja lá o que for, na consulta das cartas, tenha olhos de luz. Se eu tivesse aí, se você tivesse que falar o que você falaria, eu diria, olha, Gabriela, você tem um desafio na vida, minha filha, que é de amar pessoas que estão à sua volta e que talvez tenham inveja de você e possam tentar até te prejudicar para você ficar do tamanho delas. Então, Gabriela, reze pelas pessoas que estão à sua volta. Todas as pessoas, principalmente aquelas de quem você pudesse vir a suspeitar, ter uma certa dúvida sobre o comportamento, essas precisam muito mais das suas preces. Põe no positivo. Crie uma nova forma de agir. Então, veja só. Ela diz que o marido não dá força. E ela diz, por ele eu ficaria como estou, dentro de casa, sem trabalhar, sem estudar, sem passear, sem amigos. Isso me deixa muito triste. Ela nem pode ter gratidão pelo marido. Que gosta dela, que quer ficar com ela e o que ela pode fazer. Qual é a situação que ela pode fazer? Ao invés de conversar com o marido e dizer, meu amor, eu posso trabalhar e gostar de você. Você pode confiar em mim. Eu te amo. Não é aquele amor do que eu estava falando, a paixão do começo. Mas é o propósito. Eu te amo e eu quero, junto com você, de braços dados, olhando no mesmo sentido, olhando para o horizonte, tendo uma mesma meta, eu quero construir uma vida com você. Mas o que ela diz? Preciso me separar. Quero me separar. Preciso ter força e conseguir independência financeira. Olha, mas aí o que acontece? Preciso conseguir independência financeira? Mas você não quer se separar. Você quer ficar perto dele, para poder ficar falando dele. Longe do filho. Falar que você, para você manter a sua mãe longe de você. Olha, eu queria dizer para você, porque você não dá vazão ao amor que você tem no seu coração. Você quer ficar perto da sua mãe, perto do seu filho, perto do seu marido, perto das pessoas, mas fica fazendo afirmações negativas. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Viver com uma pessoa desse jeito é muito chato. E aí, o que acontece? Você tem uma eficiência extraordinária em criar essa vida para você. Tenho certeza que no fundo da alma, você tem muito medo de ser amado e tem muito medo de amar. Então você diz, quero me separar dele e iniciar uma vida nova. Porém, para isso acontecer, preciso conquistar independência financeira. Minha mãe diz que ele é do contra e que tem pensamentos negativos para que eu não progridar. Olha, aí você diz, estou cheio de tudo isso, me sinto fracassado e não consigo enxergar o futuro para mim. Mas você quer enxergar o futuro? É claro que você consegue enxergar o futuro. O futuro que você diz é que você está fracassada. Então, o futuro é de você ser fracassada. Não consigo lutar nem sair do lugar. Preciso entender porque isso acontece comigo. Agora você já está entendendo. Porque você programa. Você é eficaz em programar. Agora veja que coisa bonita eu estou dizendo para você. Você é eficaz em programar. Se você programa o fracasso, por que é que não começa a programar o sucesso? Há muitos livros na parça falando sobre metas. Como é que você faz para você programar metas? Como é que você faz para fazer afirmações a seu respeito? Olha, a outra coisa importante que eu estou sempre falando é sobre o eu sou. Quando Moisés subiu no Monte Sinai para ver que aquela fumacinha que estava lá, curioso que era, chegou lá e como ele viu que estava queimando um matinho lá e o mato queimava, queimava, mas não queimava. A tal da sarça ardente. Queimava, mas não se consumia. Então ele começa a andar e ouve uma voz que diz, descalça as suas tandálias, Moisés. Você está pisando em solo sagrado. Aí ele começa a conversar com Jeová. E Jeová diz, os meus filhos gritam, a dor dos meus filhos chega a mim desde o Egito. Eu quero que você vá até lá para trazê-los para mim. Você vai lá libertar o meu povo no Egito. Vai dizer para o faraó que eu quero os meus filhos aqui comigo. E o Moisés, eu vou para lá falar isso com eles? Quando eu chegar lá, eu vou dizer que Deus mandou que o faraó me entregasse os hebreus que estão lá. O faraó vai perguntar, que Deus é esse? Aqui nós temos tantos deuses, temos Deus para chuva, para o sol, para a seca, para a primavera, verão, outono e inverno. Temos Deus para caça, temos tantos deuses. O seu qual é? Que Deus que eu vou falar? Quando me perguntarem quem foi que me mandou, eu vou responder o quê? E Jeová diz, você dirá que eu sou que te mandou. Eu sou quem sou, quem fui e quem sempre serei. Então, quando você fala o eu sou, você está dizendo, Deus em mim é, porque eu sou é o nome de Deus. Então, minha querida, veja o que você fala de você. Eu sou uma pessoa fracassada, eu sou uma pessoa que dá tudo errado. Você está dizendo, Deus em mim é fracassado, Deus em mim faz tudo errado, Deus em mim elicia, ou seja, provoca sentimentos de rejeição. E é interessante, você disse que provoca sentimentos de rejeição, mas o que está acontecendo? Aquela pessoa que não te rejeita, que quer você perto, que quer te ajudar, que quer te sustentar, você não tem mais nada a ver com essa pessoa. Você quer se separar dela. Por quê? Porque você quer ficar com as pessoas que te rejeitam. Sua mãe, seu filho, as outras pessoas, você disse que vive sozinha. Por que você não faz um grupo de oração na sua casa? Por que você não cria um grupo de amigos? Por que você, de alguma forma, não caminha para a realização? Por que você não muda o seu discurso? E aí, você diz, por favor, me ajude o que eu devo fazer para ser feliz. Um grande abraço. Olha, o que é que você deve fazer para ser feliz? Exatamente isto que eu estou falando. Procure, de alguma forma, procure, de alguma forma, ter um discurso diferente com você. Uma autoconversação diferente. Veja, é como se nós fôssemos o nosso maior amigo e aí nós fazemos programação juntos, né? O consciente falando para o inconsciente. Olha, eu quero ficar sozinho. Então, você vai me fazer ficar chateada com o meu marido. Vai fazer o meu marido ficar chateado comigo. Tudo que eu quiser fazer para sair de casa, você faz que não dê certo. Vou garantir uma coisa para você, minha querida. Você não vai se separar do seu marido. Você não vai arrumar esse emprego porque você é eficaz. Agora, quero te dizer outra coisa. Se você entrar na eficácia de que eu estou falando, o que é que vai acontecer? Entrando na eficácia, você vai mudar o seu discurso interno, a sua autoconversação, o seu diálogo interior. E você vai começar a dizer, eu posso dar certo, eu consigo conseguir. E você não vai dizer, eu não sou um fracasso. Você vai falar, eu sou um sucesso. Não faça nada, nenhuma afirmação no negativo. Eu sou um sucesso. Eu consigo o que eu quero. E conseguiu até agora o que você quis. Só que comece a querer de maneira diferente. Eu me dou muito bem com o meu marido. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo amor que ele me dedica. Eu estou muito feliz de estar com este homem. Eu quero continuar. Eu vou estudar. Eu vou ter uma formação. Eu tenho um futuro maravilhoso. Eu posso ser grande. Tudo o que eu faço, Deus abençoa. Portanto, eu dou graças a Deus por tudo o que me aconteceu. Eu dou graças a Deus pela mãe que eu tenho, pelo filho que eu tenho, pelo pai que eu tive ou tenho, pelos irmãos que eu tenho, pelos amigos que eu tenho, por tudo aquilo que eu tenho à minha volta. De tudo dai graças. Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. E se tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, você vai se perguntar, minha mãe concorreu para o meu bem, meu filho concorre para o meu bem, meu marido concorre para o meu bem. Olha, acredite nisto e pergunte, qual é o bem que eu recebi deles? Do que é que eu devo dar graça? Você começa a falar, obrigado Senhor, obrigado Senhor, por minha mãe, pelo meu marido, pelo meu filho. De repente você descobre, o seu inconsciente começa a mostrar para você as razões pelas quais você deve agradecer. Nós voltaremos daqui a pouco. Daqui a pouco nós estaremos de volta com o seu alma querida.